O vídeo de hoje é pra você que gosta de livro, que tem thriller, que tem suspense, romance policial. Hoje eu vou ranquear pra vocês aqui 10 livros que eu já li desse gênero e que eu curti muito e que talvez você venha gostar também. Bom, eu separei alguns livros aqui que pra mim eu considero thriller, eu considero um suspense, um romance policial. Talvez você aí não considere. Mas eu trouxe livros aqui desde um suspensezinho leve até uma coisa mais de carnificina. Mas pra deixar tudo bem claro aqui, eu vou trazer o que tem na internet, concepção de thriller. O termo thriller é comumente usado no entretenimento para falar sobre filmes, séries, peças, teatro, livros. Em uma tradução para português seria algo equivalente a suspense. Ou seja, diz respeito a um gênero criado com o intuito de gerar momentos de tensão e medo no espectador. Vamos ver aí se você vai concordar comigo. Vamos começar aqui com o Stephen King, que eu não posso deixar de colocar ali na lista. Eu poderia colocar vários outros livros dele aqui, mas não quero porque já fiz um vídeo sobre ele aqui. Se você não viu, você pode dar uma procurada. Esse aqui é Mr. Mercedes. É um thriller, é uma coisa de um mistério, assim, de serial killer, sabe? A história de um serial killer que comete umas atrocidades aí. É meio que é perseguido por um detetive, pela polícia que tá assim, querendo muito pegar ele e nunca consegue. E ele acaba se divertindo muito com isso, ele acaba sentindo prazer. A história é muito contada com os detalhes da vida dele e você começa a conhecer muito o cara. Então, você é pego naquele perigo de você tá pensando, tipo, em defender ele ou ficar do lado dele, sabe? Agora, esse aqui, ele é bem antigo. É um pouco, pra mim, eu considero um thriller misturado com drama. Se chama A Lista Negra, da Jennifer Brown, que na verdade, hoje em dia não se fala mais A Lista Negra. Eu acho que é a lista... não me lembro o nome da lista, mas vou colocar aqui. Mudaram por questões óbvias, né? Mas esse livro, ele é um pouco pesado. Ele é um pouco sério, de assuntos muito complicados. Pra, talvez, um adolescente ler, tá bom? Por mais que muitos adolescentes já tenham lido. E esse livro fala de adolescentes jovens, acho que do ensino médio, da terceira série do ensino médio. Que passaram por um trauma de massacre na escola. Então, eles são os sobreviventes. E aqui, a gente vê como eles passaram pelo trauma, como eles estão vivendo com aquilo. Com culpa, medo, várias coisas. Uma mistura de sentimentos. E é bem pesado, tá bom? Então, cuidado aí com o que você tá lendo. Um outro thriller muito gostoso, que eu indico pra você, se você gosta, assim, um thriller com aquela coisa. Quem foi que matou? Quem é o assassino? É A Garota no Trem, da Paula Hawkins. É um livro muito batido. É um livro muito conhecido. Já tem filme. Mas, é um livro gostoso de ler. É um livro pra você ler, talvez, até no inverno, sabe? Então, assim, é a história de uma mulher. Que, acho que você já deve até conhecer essa história. De uma mulher que ela fica no trem. Ela pega o trem, vai e volta, vai e volta. E aí, ela vê pela janela um crime acontecer. Ela decide se envolver nesse meio do crime. E aí, se envolver pra defender. Ou pra procurar o assassino, ou algo parecido. Enfim. E ela se dá muito mal. Mas é tanta reviravolta nessa história. Você fica tentando saber quem foi o assassino. E, eu não vou mais adiante que eu posso soltar um spoiler. Outro thriller, um pouquinho mais pesado. Por isso que eu tô falando. Toma cuidado. Um pouquinho mais pesado. É esse aqui. Do Rafael Montes. Dias Perfeitos. Um livro brasileiro. Com cenas acontecendo no Rio de Janeiro. Em Petrópolis, aqui perto. Eu acho que é um dos melhores livros do Rafael Montes. Eu acho que foi o primeiro que ele escreveu. Excelente. Não, acho que ele é o segundo. É excelente. Conta a história de um estudante de medicina. Que se apaixona por uma garota. Da UERJ. E ele se apaixona de uma maneira muito louca. E ele é um psicopata, né? E aí, ele leva ela pra um lugar. Lá em Petrópolis. Pra viver os dias perfeitos entre eles. E muita coisa louca acaba acontecendo. Porque é relacionamentos, né gente? Tem aquela briga. Tem um momento de. Ai, eu quero terminar. Não quero terminar. E só que ele não quer terminar, sabe? Ele não quer viver sem ela. E aí, ele vai até o fundo do poço. Pra não ficar sem ela. Pesado, tá bom? Sem aí a sua idade. Cuidado. Outro livro aí de. Ai, quem é o assassino? Quem será que matou? É esse aqui que é muito bom. Eu sempre indico. Objetos Cortantes, da Gillian Flynn. É um romance policial. É um suspense policial. Que conta a história de uma jornalista. Que já teve vários problemas psicológicos. Que ela se cortava. Ela se autoflagelava. Por questões do passado dela. E ela sofria muito com isso. Tomava muitos remédios. E aí, calhou que ela foi escalada pra cobrir um assassinato. Um serial killer que tava lá na cidade natal dela. Lugar onde ela tinha vários problemas psicológicos. Lembranças horríveis. Traumas. Ela teve que ir lá pra cobrir toda a procura do assassino. Juntamente com alguns policiais. E aí, ela fica do lado de um policial nessa investigativa aí. Nessa investigação. Pra tentar descobrir por que que crianças estão morrendo. E perdendo os dentes. Encontrada morta sem os dentes. Uma coisa bem macabra. Mas assim. Você acaba se apegando um pouco a vida dela. Você se compadece um pouco da vida da personagem. Você quer saber quem é o assassino. Tem tudo uma doideira aí. Outro livro do Rafael Montes. Esse aqui é Uma Mulher no Escuro. Foi um dos livros que eu menos gostei dele. Mas talvez valha a pena você ler. Não sei explicar. Mas ele não foi tão pesado quanto os outros que eu li. Mas esse livro aqui conta a história de uma mulher que tem também alguns traumas. Ela viveu um massacre. Ela foi a sobrevivente de um massacre da família dela. Uma chacina que todo mundo morreu. Só sobreviveu ela. E parece que o assassino ele está de volta. E ela não sabe como lidar com isso. Outro do Rafael Montes. Um livro nacional. Esse aqui é extremamente pesado. Eu acho que é pra maior de 18. Se chama Suicidas. Já esse livro aqui conta a história de uns estudantes meio miolo mole. Meio sem noção. Que decidem se juntar. E regados a muita bebida. Muita droga. E eles vão brincar de roleta russa. Só que a gente sabe o que vai dar. Vira um massacre. Tão grande. Tanto sangue. Tanta carnificina. Tanta coisa pesada. Que eu nem sei se é pra todo mundo esse livro. Mas é um livro muito bom assim. Você lê muito rápido. Você. Eu li em poucos dias gente. Isso aqui. De tão assim. Eu fiquei querendo muito saber o que ia acontecer no próximo capítulo. Sabe? Ele é ótimo pra escrever essas coisas. Pra escrever dessa maneira. Agora tem um que eu preciso muito indicar pra vocês aqui. Que é um livro recente que eu li. Inclusive vai ter vídeo aí mais pra frente. Que já tá gravado. Mas que vocês vão gostar muito talvez. Que é desse livro aqui. Como se fôssemos vilões. M.L. Real. Gente que livro bom. É um thriller muito bom. É aquela coisa de quem é o assassino. Quem matou fulano. Sabe? Mas é uma vibe muito boa. Eu acho que tem toda aquela estética né. De estudante. É um livro que lembra muito. O Sociedade dos Poetas Mortos. Então é um grupo de estudantes. De teatro. Acontece um crime. Você vai lendo e tentando descobrir. Como que esse crime foi ocorrido. No início do livro já é falado desse crime. Já é falado. Quem foi preso. Então você já começa a ler. E saber por que que essa pessoa foi presa. Só que as coisas não batem. Por que que essa pessoa cometeu esse crime. Você quer ir até o final do livro. Pra saber como que as coisas se ligam. Como que essa pessoa cometeu esse crime. Porque eu gostei muito. De verdade. Uma das melhores leituras desse ano. Continuando com uma das melhores leituras desse ano. Eu não posso deixar de falar. De vilão. Que também é quase essa mesma vibe. É um thriller misturado com ficção científica. É uma coisa meio dark academia. E também é de dois estudantes. Que estão fazendo medicina. E eles estão fazendo um TCC. E pra esse TCC. Eles estão querendo fazer algo muito especial. Que é falar sobre a experiência quase morte. E que é aquela. Quando a pessoa morre. Sabe? Morre não. Ela sofre uma parada cardíaca. Acontece alguma coisa no hospital. Ou algum acidente. Em que o coração para por um tempo. E depois ela é revivida. Eles tem uma teoria de que. Pessoas que passam por isso. Quando elas retornam. Quando o coração volta a bater. Elas tem algum super poder. Então. É muito interessante isso aqui. Porque o desenrolar da história. Você nem imagina. Tem toda aquela coisa. De ir no passado. Pro presente. Você já sabe que um deles também. Já cometeu um crime. E aí você fica tentando saber. Por que que cometeu o crime. Porque logo de início gente. A primeira página. Já fala. A cena já é o cara. Lá. Cavando um túmulo. Para tentar tirar um corpo. Que está enterrado. De uma pessoa que morreu. Não vou dar spoiler. Vou tomar cuidado com isso. Não vou falar muitos detalhes. Porque tem um vídeo chegando aí. Sobre esses livros. Tá bom? Por último. Esse livro aqui. Foi muito falado no TikTok ano passado. Não sei por que. Descobriram agora esse livro. Que já tem quase 10 anos. Mas muita gente gostou. Muita gente não gostou. Mas esse aqui. É o Mentiroso. Da E. Lockhart. Esse livro aqui. Quando eu li. Eu não dava nada. É um livro bem pequenininho. Muito rápido de ler. Mas que tem um final assim. Extremamente chocante. Pelo menos para mim. Foi chocante da época. Pode ser que o meu eu. De 10 anos atrás. Esteja falando no lugar do meu eu. De agora. Pode ser que tenha envelhecido mal. Não sei. Porque eu não relia esse livro. Mas é um thriller. Que na época. Eu tinha gostado muito. Mas algumas pessoas. Que eu conhecia. E que tinham lido. Não gostaram. Tá bom? Então já fica aí. Essa coisa de livro. Dividido. Opiniões. Eu não sei dizer. Se é bem um thriller. Se é só um suspense. Mas rola um drama. Sabe? E conta a história. De primos. Assim. De primos muito próximos. Que tem essa coisa. De viajar juntos. Passar as férias juntos. E é uma família muito rica. Que tem uma ilha. Todas as férias. Eles passam juntos ali. Só que acontece. Uma tragédia. Nessa ilha. Com a família. E a personagem principal. Não se lembra. Do que foi que aconteceu. Né? E aí ela retorna ali. Depois de um tratamento. Que ela tá fazendo. Com o psicólogo e tal. Ela retorna. A ilha. Ficar com os primos. Né? Ela sabe que aconteceu alguma coisa. Mas não sabe exatamente o que foi. E muitas coisas. Acabam acontecendo. Tem um plot twist. Muito absurdo. No final desse livro. Você não tem noção. Inclusive. Quero fazer um vídeo. Sobre livros com plot twist. Que tem bastante. Tá? Se você é adolescente. Até pra uma pessoa mais adulta. É interessante ler. É bem melancólico. Tá? Já vou falando que é um livro. Muito melancólico. Não entendo por que. Divide opiniões. Porque eu não achei um livro ruim. Esses aqui. Foram os livros que eu indiquei pra você. Eu espero que você. Goste de algum deles. São trilhos bem gostosos. Pra você aí. Tá lendo. Me conta aqui. Se você já leu algum desses. Se você já conhece. Ou qual você teve o interesse de ler. E a gente vai conversando mais aqui. Beleza? Não se esquece. Se inscrever no canal. Me procura lá no Instagram. Me segue lá também. Compartilha outras leituras. Eu vou ficando por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Fui.